Por que você tá gravando? Sai daqui! Para! Você tá louca? Sabia, né? Gente, o território já está limpo Ela foi lá pra baixo Fazer alguma coisa E eu vou aproveitar e já vou começar a investigar tudo Espero que dê certo Eu estou muito nervosa Imagina se dá errado Olha o que eu encontrei Perto da caixa da televisão Caramba, eu já tenho uma peça Encontrei outra Isso aqui é meu Caramba, esse não presta Uau, temos algumas roupas Isso aqui é meu Esta é a roupa que ela saiu ontem E também tem um short E um pijama Eu vou pegar todos também Encontrei outro pijama aqui Tô achando várias e várias peças de roupas O que foi, brother? Quer peitar? Tô brincando É brincadeira Tem alguma coisa atrás da porta Eu vou pegar É uma blusa de frio Caramba Gente, gente Já temos seis peças Já temos seis peças Ainda é muito pouco Agora vamos pra um lugar que é lotado de roupas E vamos pegar a maioria Uau Nossa Meu Deus O que que é isso? Uma blusa de frio? Eu gostei mais dessa aqui Ai, tô desarrumando tudo Olha, essa aqui tá ótima pra jogar Vou pegar esse bode preto aqui também Nossa Eu achei esse branco de renda A piscina A piscina? Depois eu vou ver se ela tá com cloro ou não Espero que não Porque senão vai manchar tudo Vamos relaxar Porque se der alguma coisa errado Eu vou ter que comprar várias roupas pra ela Por que não jogar uma calça jeans? Essa daqui toda rasgada Que ela até sai às vezes Tá de bom tamanho também Gostei Vamos jogar também uma calça leg Pode ser Ah, será que tem alguma coisa preta? Temos uma calça preta É isso aí Meu Deus Agora eu tô nervosa Eu tô muito nervosa, gente Eu peguei calça jeans Tem muita roupa já Caramba Tô surtando Socorro Se alguma coisa acontecer comigo Eu quero que vocês saibam Que eu amo muito vocês E é isso Gente, me ajudem Isso vai ficar muito pesado Eu estou com medo O que será que ela tá fazendo? Caramba A piscina tá toda suja Eu não acredito que eu tô fazendo isso Olha isso aqui Meu Deus do céu Tô ouvindo alguns barulhos na cozinha Eu acho que ela tá lá O que você tá fazendo? Que susto Eu tô arrumando essas coisas Por quê? Nossa senhora Deixando tudo bagunçado, né? Tá, tá nos Eu vou limpar a piscina lá, tá? Tá Você vai ficar limpando aqui? Não, dá pra gerar Ela já levou as coisas pra cozinha Creio eu que ela vai começar a arrumar lá agora E não vai sair de lá É o tempo de eu dar o bote E fazer tudo o que eu quero fazer nesse vídeo Vamos lá, gente Tô nervosa Duas horas depois Como que eu vou passar pela cozinha sem ela ver? Eu vou dar a volta pela casa e vamos lá É muito arriscado, sabe? Eu passar com essas sacolas aqui, ó Pela cozinha e ela ver Não queremos que ela veja, senão vai dar errado Quero que dê certo Se essa porta estiver trancada Eu vou ficar muito brava Tá aberta, velho Vai dar certo? Não acredito que vai dar certo Tô ouvindo uns barulhos Ela deve tá na cozinha ainda Gente, eu tô no banheiro de fora Esse barulho de raspagem De batucada É os pedreiros aqui do lado da casa Não é a Alain que tá fazendo esse barulho Ainda bem, tá? E é isso, gente Agora partiu Trollagem E dê muito like já Porque certeza que ela vai ficar muito brava Ô, meu Deus do céu Quanta areia Gente, ela foi lá pra dentro Tá? Já tem um tempo já E ela não voltou aqui pra cozinha Eu acho que ela subiu Vai ser até mais fácil pra mim jogar tudo na piscina já Agora vamos começar a festa Estou nervosa, mas Vamos embora, hein? Tá afundando Olha isso daqui como tá ficando Duas horas depois Laine Você não vai acreditar Sua roupa caiu na piscina, mano Caiu tudo na piscina Tudo Marissa do céu Você que jogou? Não, foi minha mão Oh, Larissa O que é isso, meu? Mano, cansa clara Eu vou manchar de cloro Mano... Mano, sacanagem Na moral, você vai ter que me pagar mais Sabia, né? Pagar o quê? É outro pra mim Sai, sai Sai, sai Nossa, meu Mano, na moral Sai, sai da minha frente, Larissa Vem aqui Sai daqui, meu Você tá brava Me ajuda Eu já ajudei Pega a roupa, me ajuda Que calça? Larissa, eu tô falando Aquela é a calça nova Eu sei que é calça nova Mano, você vai ter que comprar outra pra mim Na moral Sai daqui Mano Nossa, que dor de cloro Tudo suja Cadê? O quê? Mano Nossa Você que era manchado Na moral Sai daqui Por que você tá gravando? Tá da hora, é isso? Tá ótimo Sai daqui Nossa, meu Na moral, olha Você me ajuda, mano Ela adorou, entendeu? Ela tá muito feliz Você que vai lavar todas as suas roupas aqui Eu não Você que vai lavar, sim Você que vai lavar Minha calça é nova Sai daqui Isso não tá atrapalhando Na moral, sonho Ó, tu tá limpando a piscina, gente Tava cheio de areia Olha Que belezinha Sai Sai daqui Sai daqui Sonho da Sai Ô, Chica, calma O que é esse papel aqui? É dinheiro? Não é dinheiro Nenhuma Gente É uma de me pagar Isso sim O que é isso aqui? Sai daqui O negócio O negócio quase bateu na minha cara Eu tô nem aí Bater mesmo Olha isso Gente do céu Esse vídeo tá demais Eu tô novinha Olha isso Não 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 Ela até pegou balde Mamãe Coisa linda Tô adorando Para Mano Você tá louca Vai ter jogada na piscina Sem noção Oh, mano Olha o que você fez comigo Nossa Olha Que bonitinha Nari Sai Não Para, mano Vai, vai É gol Sai Onde foi parar Meu E agora Para me pegar Sai daqui Sai Não Sai fora Sai 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 Eu tô Até o balde Ai Eu tô Me rindo Agora É você Bom Sobrou pra mim Tudo isso Eu vou ter que lavar Tudo Essas roupas Uma Por uma Bem feito O sabãozinho Tá ali Já pode pegar Viu Uma brincadeira Tem um preço Não adianta ficar brava Não Não esqueçam De se inscrever Nesse canal E deixar Muito like Para mais Vídeos Desse tipo Entendeu É isso Ai Amo Vocês Beijo Da Lari Tinta E Gõó Si Tchau.